Atos, capítulo 27. Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidon, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio, de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E custeando-a, dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, em invernar ali. E, soprando o vento subrandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E, fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Calda, apenas pudemos ganhar o batel. E, levado este para cima, usaram de todos os meios, singindo o navio. E, temendo darem a costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. E, caindo sobre nós, uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito, que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E, assim, evitariam este incômodo e esta perdição. Mas, agora, vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Quando chegou a décima quarta noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, Lá, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos, de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam vinte braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças. E, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E, enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, É já hoje o décimo quarto dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e, partindo-o, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio duzentas e setenta e seis almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo jardia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de dois mares, encalharam ali o navio. E, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto